Música Bem vindos a Mais Chocado Prestes No programa de hoje eu quero falar sobre uma das figuras mais polêmicas talvez ou controversas dos quadrinhos Que a gente não pode deixar de falar que ele é um dos responsáveis pelos quadrinhos norte-americanos E até a influência se dá no mundo inteiro Mas os quadrinhos que a gente conhece hoje principalmente de super-heróis É um cara que trabalhou desde a Era de Ouro como roteirista Ele é um dos principais responsáveis pela transformação da Era de Prata E durante a Era de Bronze, a Era das Trevas, a Era Contemporânea ou qualquer nome que a gente queira dar Essa personalidade foi extremamente importante mas como marketing mais do que roteirista E óbvio que vocês sabem que eu estou falando do Stan Lee Eu quero falar sobre o personagem Stan Lee através dessa biografia que foi escrita pelo Peter David E desenhada pela Colleen Duran Foi lançada pela Geektopia em 2016 E é uma revista de 2015 Que o Peter David fez junto com... O roteiro foi desenvolvido junto com o próprio Stan Lee Ao longo de 2014 para ser lançada em 2015 Então é uma biografia incrível, fantástica, inacreditável É uma biografia em quadrinhos do gênio Que criou os super-heróis da Marvel É uma biografia bastante chapa branca Ela não vai entrar em grandes controvérsias sobre o personagem Sobre o Stan Lee É uma biografia que tem seus problemas nesse ponto Porque ela coloca o Stan Lee É uma auto... é um pouco... tem um pouco de autobiografia Colocando o Stan Lee como uma pessoa importante como foi Mas sem mostrar os seus defeitos Ele sempre arranja uma desculpa Ou existem momentos que ele resolve não se aprofundar Porque ele não quer se aprofundar Ou porque realmente afeta ele de alguma forma Incomoda ele de alguma forma Tudo é narrado em primeira pessoa É como se o Stan Lee estivesse fazendo um show E apresentando a sua vida Um documentário apresentando a sua vida Para o leitor ou para o espectador Bem, eu estou fazendo esse vídeo também Agora, final de 2019 Vai fazer um ano desde a morte Desse herói do universo Um dos maiores heróis do universo dos quadrinhos Que vem aparecendo em todos os filmes da Marvel É uma figurinha carimbada Que acho que as pessoas... Os fãs mais recentes Ou pelo menos os fãs do universo Marvel Do universo cinematográfico E não só restrito ao universo cinematográfico Disney e Marvel Eles têm... eles vão conhecer como o criador da Marvel Não é o criador de todos os personagens Mas enfim... Ele morreu em 28 de dezembro do ano passado De 2018 Já tinha 95 anos E aqui vai uma singela homenagem ao Stan Lee Do Chapéu do Presto Que não fez logo depois da morte Mas eu preferi dar um tempo Deixar as coisas acontecerem A areia, a poeira baixar E falar sobre essa pessoa através dessa biografia Essa história em quadrinhos Ela vai contar Ela vai contar, como eu disse Um pouco sobre... vai contar sobre a biografia do Stan Lee Desde seu nascimento Quais foram suas influências Ele nasceu em Nova York Ele é filho de uma mãe nova-iorquina Mas o pai era um imigrante romeno Ele sempre gostou muito de ler E se isolava, na verdade, das outras... das outras crianças O foco dele era a leitura Ele tinha vários heróis Heróis clássicos da literatura Principalmente Ele não era muito próximo da literatura pulpe Que seria a mais... A mais contemporânea do personagem Na década de 30 Teve problemas com os pais Teve problemas com os pais O pai, na verdade... Por passar a infância Nos anos 30 O pai, ele era um tanto quanto estourado Ele era o único que trabalhava na casa Reflexo de uma sociedade machista que a gente tem A mãe cuidando dos filhos O pai trabalhava fora Mas durante os anos 30 Nos Estados Unidos No mundo inteiro Período de recessão terrível Era muito difícil conseguir emprego Então eles passaram maus bocados Comendo... Tomando água de salsicha no almoço Ou na janta Pra poder dormir Isso incomodava muito o pai dele Mas isso se refletia Numa certa violência Violência moral Pelo menos durante a história Não teve nenhuma violência física aparente Apesar disso Todos os domingos Tinha um momento Que eles se reuniam na frente do rádio Pra ouvir várias histórias Que eram... Como se a gente assiste a televisão Os seriados Eram seriados Que passavam no rádio E ele conheceu vários personagens Personagens que vão influenciar ele A criar novos Nos anos 60 Em determinado momento Ele foi envelhecendo Então ele resolveu Ajudar os pais Trabalhando... Arrumando vários trabalhos Até o momento que ele Passou a trabalhar com o tio Rob Numa editora Foi lá que ele conheceu O Jack Kirby E várias outras personalidades Que foram bastante importantes Para o universo Para o universo dos quadrinhos Norte americanos E como eu disse Do mundo inteiro A revista A revista é bastante linear Com algumas digressões E inserções de outros tempos De outros períodos Ao longo da história A gente conhece a namorada dele A Joan É engraçado É engraçado que o primeiro encontro Que ele tem com a Joan Ele é meio Encontro às escuras Que foi um encontro arranjado Ele ia sair com a Betty Que é a prima da Joan A Joan que abre a porta E aqui a gente tem a figura Que é claramente uma referência Ao Homem-Aranha A Mary Jane Betty também foi uma das namoradas Do Peter Parker E nesse momento A vida imita a arte A arte imita a vida E várias referências cruzadas Da história do próprio Stan Lee Se desenvolvendo com esse Com essas namoradas que ele teve No fim Joan Foi a única namorada A primeira esposa E a única esposa Que ficou com ele Ao lado dele até Durante a vida toda Até a sua morte A história do Stan Lee Vai se confundir com Da própria Marvel Mesmo antes Da Marvel ser criada E a gente vai acompanhar Vários dos seus passos Até uma quase desistência No início dos anos 60 Mas é quando surge A maior oportunidade De ele trabalhar e criar Suas próprias histórias E é quando ele cria o Quarteto Fantástico E a Marvel É criada Eu acho que Seria muito interessante Ler uma história Um O que aconteceria Se o Stan Lee Tivesse desistido Das histórias Em quadrinhos Um exercício Criativo Para a gente saber O que seria O quadrinho Atualmente O quadrinho contemporâneo Sem o Stan Lee Está envolvido Nessas Todas Transformações Porque goste ou não Ele é um dos pilares Do que a gente conhece Por comics No mundo inteiro A partir de então A gente vê a criação Dos personagens principais Do universo Marvel As existências Do Martin Goodman As vitórias Completamente malucas Do Stan Lee Novas criações Apresentação De vários desenhistas Roteiristas Como O Jack Kirby Qual que é a importância Dele Outros personagens Como O Larry Lieber O irmão dele Que era Muito mais novo Então ele não Ele não tinha tanta Relação Durante a infância O Joey Manley Que é um Um roteirista Desenhista Que ele teve contato Antes da Marvel Nos anos 50 ainda Mas que morreu Prematuramente Provavelmente ele seria Uma outra personalidade Dessa época De ouro Dos quadrinhos Mas ele presta Sua homenagem Com o passar do tempo A gente vê o desenvolvimento Da própria Editora Marvel A saída O Stan Lee Se transformando Em editor-chefe Depois o Stan Lee Saindo da Marvel Acompanhando o desenvolvimento Dos seus personagens Pela televisão Pelos filmes Que começam A ser feitos Bons Ou ruins Tem uma passagem Muito engraçada Dos heróis da Marvel Dentro da Casa Branca Que não saiu muito Do jeito que Se esperava Deixo pra vocês lerem Não vou contar o que acontece De verdade O Stan Lee Se tornando Personalidade Mesmo ele Não acreditando nisso Pelo menos Pela autobiografia E aí ele conhece Várias pessoas famosas Como Paul McCartney O Kiss E aí em determinado momento Do Da sua própria história Ele resolve sair Da Marvel Ficar mais afastado Criar seus Seu próprio estúdio Não funcionou muito bem Mas ainda assim Faz parte da sua história No decorrer dos anos Ele também mostra Como foi a transformação Da própria Marvel A Marvel foi vendida Por diversas Para diversas companhias Diversos conglomerados E isso fez Isso provocou mudanças Para bem E para mal Na editora E é justamente Essa O acompanhamento As crises As crises não Da DC Mas as crises Dos quadrinhos Desde a crise dos anos 50 Do Comic Code Até a crise Econômica No início dos anos 90 Ao longo dos anos 90 Onde várias pessoas Compravam milhões e milhões De quadrinhos iguais E hiperinflacionou Os quadrinhos Parecia que aquilo Avalia Grana pra caramba E depois Não valia mais nada E a empresa Entrou em colapso total As empresas Entraram em colapso E aí com o tempo Já chegando Nos anos 2000 O Stan Lee Chega a criar Uma editora própria Uma editora Que faz trabalhos E cria personagens Encomendados E ele começa a participar Também dos filmes Da Marvel Que estão se Que a editora Que está se reerguendo Desde o início Dos anos 2000 Com participações Em filmes Do Homem-Aranha Participação do filme Nos filmes Dos X-Men Nos filmes Mais Mais recentes Do Homem de Ferro Um filme que ele Fala que ele gostou bastante Ele sempre incomodado Com o Batman Parece que é um fantasma Na vida dele E o momento Que ele participa Do Universo DC Recriando O Universo DC Não é uma série Legal É uma série Bem ruinzinha Do Stan Lee Pessoalmente Eu não gosto muito Das histórias Do Stan Lee E tenho um pé atrás Com algumas coisas Que aconteceram Ao longo da vida dele Alguns embates De questões criativas E ele aparecendo Mais que outros Que outras pessoas Que também Foram importantes Na criação De vários personagens Como grande parte Do Universo Marvel No início Dos anos 60 Ainda assim É uma personalidade Super importante Para os quadrinhos Volto a falar Acho que falei isso Umas 10 vezes Mas é uma personalidade Super importante Para o universo dos quadrinhos Ser o que ele é hoje Bem Ele morreu Ano passado Aos 95 anos Como eu disse E aqui vai essa Homenagem Através Do que eu faço Normalmente nos vídeos Que é fazendo uma resenha Essa revista Eu acho que ainda Pode ser encontrada Em livrarias Eu não lembro dela Ter sido um grande sucesso Ela veio com uma Pelo menos a edição Que eu comprei Veio encapada Num plástico Com uma Uma daquelas Eco bags Que eu não entendi porquê Não é um Um brinde tão Que faz sentido Mas ainda assim Compre essa revista Acho que para quem gosta Do Stan Lee Para quem gosta Do Universo Marvel Vale a pena Ler Ela é uma Uma revista Ela tem um roteiro divertido Ela tem uma história Bastante intrigante E serve até como Porto de entrada Para ver Para ler aquele outro livro Do Universo Marvel Que aí sim Uma pesquisa histórica Muito mais complexa Muito mais Entrando nos meandros E nos problemas Da editora Mas não deixa de ser interessante Essa biografia do Stan Lee É Curtam o vídeo Comentem Vocês leram essa biografia Não leram É Tem alguns Algumas curiosidades Dessa biografia Que não Não acontecem aqui E acontecem A gente sabe que acontece Em outros Em outros Estudos históricos Dessa personalidade Que é o Stan Lee Comenta aqui A gente conversa nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Eu acho que tem na Amazon Então se vocês ficarem interessados Em comprar Entra na Amazon Entra pelo link da Amazon Aqui no canal A gente se vê no próximo episódio Ah Me siga também no Instagram ArrobaPrestoGáudico Lá onde eu falo sobre filmes e séries É uma pegada um pouco diferente Do que eu faço Normalmente Eu não falo sobre quadrinhos lá A não ser que sejam filmes e séries Sobre quadrinhos Tem bastante também Mas é um pouco Para dar uma diversidade E já falei demais Até mais E bons quadrinhos Bons quadrinhos